Música É a Marrogana em sua vida. Estamos na loja do Ribeirão Shopping com Juliana Almeida, gerente. Ju, hoje você vai falar sobre o que? Qual é a dica da semana? Essa semana, Nilza, eu dou uma dica para as mulheres, tá? Para tratamento capilar, né? O verão que está aí, a piscina, a praia, né? A mulherada precisa cuidar dos cabelos também para ficar mais bonita. Nós estamos com uma promoção, Nilza, na compra de dois shampoos, ganha um condicionador Hydraction. Então nós temos uma linha completa de tratamento capilar para todos os tipos de cabelo, tá? Nós temos um tratamento de queratina também, para quem precisa aí dar uma reposição de queratina nos cabelos. Além do condicionador, máscara capilar também, shampoo, uma linha completa. E os shampoos têm esses azuis aqui, são de... É, esse é para cabelos fragilizados, Nilza. Nós temos para todos os tipos de cabelo, para cabelos tingidos, Nós temos para cabelos louros com mechas claras, nós temos para cabelos lisos, para as mulheres que fazem progressiva, definitiva. Nós temos também uma linha especial para cabelos grisalhos, que é o Silver Grey, que é composto de shampoo e condicionador também. E os perfumes, os aromas? Isso, nós temos a fragrância masculina, temos a fragrância feminina, nós temos aí uma tendência agora no momento, que é o Body Splash, né? Que a mulherada aí gosta, depois do banho. Uma linha completa de hidratante e sabonete líquido também. Além de tudo... O que é o Body Splash? O Body Splash é uma colônia, Nilza. Na verdade, é a mulher que gosta de tomar banho de perfume, né? Acaba de sair do banho e toma banho de Body Splash. Para não ficar uma coisa muito forte, né? Para a grância, você usa mais moderadamente, né? E o Body Splash, não. O Body Splash você pode estar passando a todo momento. É isso que eu tenho para as mulheres essa semana. E para os homens também? Para os homens também, que nós temos fragrância masculina, temos uma linha masculina de pós-barba também, uma linha completa. E ela está aqui, a linha, né? Isso. Tá bom. Então, e a Marrogane fica aqui? Em frente a C&A, Nilza. E aí 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 O que é isso?